I really need to improve my English, my vocabulary is awful, terrible, I can't even describe it, I really need to improve it, and if you speak English, please help me, ok? Quantos anos você tem? Eu, eu tenho 22, 22, 22 e zero vergonha na cara, mentira gente, eu tenho muita vergonha na cara, tô aqui fazendo live uma hora dessas, mas assim, o meu TikTok hoje foi só baboseira, quem assistiu uma live hoje foi só baboseira, eu, João e Sarah juntam os treinos e os neurônios somem, os neurônios faziam assim ó, acabou, entendeu? A Sarah é igual a Alexa, a gente pede uma música, ela canta outra, o João inventando fake news e eu rindo, rachando as bicas. Não, 999, trabalhar no Rock in Rio é uma experiência incrível, de verdade, eu acho que assim, eu sou a raquinha de evento, eu trabalho fazendo muito evento, trabalho fazendo promotoria de eventos desde que eu tenho 19 anos de idade, então assim, eu já trabalhei em muito evento, trabalhei na South Summit, trabalhei no Gramado Summit, trabalhei em feiras calçadistas em Gramado, trabalhei fazendo muitos eventos de Natal, então assim, eu tenho muita experiência em evento, e eu digo pra vocês que não existe nada igual a trabalhar no Rock in Rio, nada, tá? Porque é um evento que te abre muitas portas, mas ao mesmo tempo que é um evento incrível, é um evento que te suga muito, porque você simplesmente trabalha no meio de uma multidão de 100 mil pessoas, então assim, é o caos instaurado na terra, mas é muito bom ao mesmo tempo, mas é muito doido. Mineiro, te segui meu filho, é nóis, mas assim, é uma loucura, você trabalha no Rock in Rio, é tipo assim, vai dar um buguinho na sua mente, vai dar um buguinho na sua mente, como deu na minha, mas assim, faz parte do processo, tipo assim, o Rock in Rio, porra, você tá trabalhando num evento que é conhecido mundialmente, e que inclusive vem pessoas de outros países pra isso. Mineiro, muito obrigada, meu amor, muito, 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 muito obrigada. Gente, eu precisava bater pelo menos mil diamantes na live hoje, a gente bateu 200, não tá nem perto de bater mil. Nossa, a live hoje foi um caos na terra. Eu queria só uma bateria, uma bateria. Leãoz, não me chama de amor, que eu apaixono. Deixa eu até, vou sensualizar aqui, não sei sensualizar, mas eu vou tentar. Calma, deixa eu até arrumar o ângulo da câmera. Caracas. Oi amor, tudo bem com vocês? Chica, chica.